A gente está fazendo baixa um vídeo do nosso canal Mamãe mas eu estou olhando a tua olha a tua unha na minha mão na minha mãe ela brindou o chate que ela é a minha mãe porque ela é a mãe do mundo Ai meu Deus Sou a melhor mãe do mundo Tu é a melhor filha do mundo Minha bundinha Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Já não esquece de te inscrever aqui deixar o teu gostei que é bem importante e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram nos vídeos anteriores peguei as mais perguntadas e aí eu vou responder aqui para vocês hoje, tá bom? Hoje tem uma companhia Alice comendo chocolate claro, né? Tivemos a Páscoa ontem Como é que foi a Páscoa de vocês aí? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui foi só chocolate, né Alice? Olha a cara de braba O que aconteceu que você está com essa cara de braba? Hã? Eu ensino a Bíblia Não pode estar a Bíblia, tá? Então vamos à primeira pergunta Uma coisa que gerou algumas dúvidas que não foi só uma pessoa, né? que me perguntou sobre isso foi como eu falei que tinha sido curada no vídeo passado que não tinha mais nada de câncer muitas pessoas me perguntaram o porquê então que eu ia voltar a fazer quimioterapia porque eu tinha falado, né? que eu teria que voltar a fazer Então muita gente me perguntou o porquê Então vamos lá desde o início, tá? O que aconteceu? Eu já falei isso algumas vezes aqui nos vídeos, tá? E outra coisa também Teve aquela sériezinha de vídeos aqui que eu estava internada no hospital que eu falei também e mostrei pra vocês No útero não tem mais nada, tá? Onde tinha aparecido era na virilha, tá? Na íngua da virilha Então, assim Não quer mais? Olha o jeito que tá tua mão ali Se tu não quer mais chocolate Então porquê que tu pegou? Desce lá Desce sem encostar em nada e vai lá no banheiro lavar tua mão Pera aí Pera aí Tudo resolvi Então o que acontece? Aí apareceu na íngua da virilha, né? Aí o médico A princípio ia voltar agora em março A fazer as quimios por conta da virilha, tá? O útero já não tem mais nada Graças a Deus Todo tratamento Todo procedimento Deu certo Então Então tá tudo certo Então o que que foi que ficou na virilha Aí o que que acontece? Na virilha Eu quando baixei agora a última vez Que eu fiquei Onde eu gravei aqueles vídeos pra vocês E tudo mais Eu acabei fazendo uma outra ressonância Lá dentro do hospital Pra ver já a virilha, né? Já que eu tava lá Eles aproveitaram E o que que acontece? A virilha está da mesma forma Não aumentou e nem diminuiu Tá? Então o que que eles discutiram E acharam melhor? Não vamos fazer a quimioterapia agora Eles vão esperar Se Porque assim Todas as características Ali Tudo eles falaram As características As formas Tudo Indicam que é um câncer, tá? Mas Se ele aumentar de tamanho Né? Eu tô fazendo todo Agora eu já tenho mais exames pra fazer Então eles vão tá avaliando Até pra mim Me ficar mais forte, né? Tem todo um processo Eu arreciei, gente Há muito pouco tempo Eu terminei todos os meus tratamentos Então assim Eu ainda tô tendo muita Muita Como é que se fala? Muitas reações ainda Tá? Do meu tratamento Então assim É tudo muito recente Né? Então eles não querem Já começar logo Ai, vamos botar outra aqui Meu Eu recém fiz uma Então eles estão tendo Todo esse cuidado, tá? Então Tá tudo bem Tá tudo certo Tem muita gente Comentando nos meus vídeos Pra mim Procurar outra opinião De outros médicos Pra que ficar esperando Se tem que fazer Então já faz Mas assim, gente Graças a Deus Tá? Eu tô bem ali Naquele hospital Onde eu tô Agora, né? Já vou passar Pra um outro hospital Que eles mesmos Estão me encaminhando Então assim Graças a Deus O atendimento ali Tá bom Sabe? Não tá nada Fora de contexto Eu também acho Que eu preciso Me recuperar ainda Tá? Meu corpo Precisa se recuperar Pra começar tudo de novo Então E ainda fora Que eu tenho fé, né? Que eu não vou precisar fazer Que isso vai sumir Então assim Enquanto não for Decretado Que eu vou começar A quimio Eles estão investigando ainda Estão esperando Me recuperar mais um pouco E aí Pra ver Nesses exames Agora que eu vou fazer O que vai sair Tá? Então Assim Não tem nada certo ainda Que vai começar Ou que não vai precisar fazer Então Tudo tá indo Conforme os exames Que eu vou estar fazendo Agora Esse mês É Esse mês de abril, né? Vocês estão no dia 1º de abril Então Esse exame Eu tenho bastante Consulta Nesse mês Vou ter bastante Exame pra fazer Esse mês Esse mês tá assim, ó Cheinho Eu até tenho aqui Todos os meus exames Vou mostrar pra vocês Eu até tenho aqui, ó Todos os exames Tudo isso aqui É papelada de exame Médico E tudo Que eu tenho Esse mês Tudo marcado já Pra esse mês de abril Então esse mês de abril Vai ser o mês De hospital De novo, né? Eu vou passar mais tempo No hospital Mas É pra uma boa causa, né? Então Esperamos aí Que não tenha mais nada Então é esse o motivo, tá? Que eu falei Que ia começar a quimio E no fim Graças a Deus Não precisei fazer Então é por esse motivo Então é por esse motivo Outra coisa Que me perguntaram Aonde que é o dreno Que eu tenho? Eu acho que quando eu falo assim Que eu tenho um dreno Muita gente acha Que eu tenho uma mangueirinha Aqui pra fora Com aquele saquinho Pendurado e tal Mas graças a Deus Não, tá? A primeira Opção do médico Era colocar Esse dreno Externo Mas eu pedi Muito a Deus E pedi pra ele Que ele tentasse Colocar o dreno interno E ele conseguiu Então O dreno que eu tenho É do rim Até a bexiga, tá? É um duplo J Que se chama É uma mangueirinha Que eles colocam Só que é interno Então De três em três meses Eu tenho que baixar O hospital Vou pro bloco E faço a troca do dreno, tá? Não vejo nada Porque eu fico sedada, né? E aí é realizada Essa troca desse dreno E agora Graças a Deus, né? Agora Também Tenho consulta E tem mais coisa ainda Porque a minha médica Já me avisou Que ele já colocou lá No prontuário Que vai fazer a minha cirurgia Esse Pra fazer a troca do dreno A troca Ele vai finalizar, né? Porque como Ele já tinha me avisado, tá? Quando eu coloquei o dreno Que poderia Causar algum Algum dano ali, tá? No canal Onde é colocado o dreno E realmente Aconteceu, tá? Ficou danificado ali O meu canal Então ele vai ter que fazer Uma cirurgia Pra restaurar esse canal Pra mim poder tirar O dreno Definitivamente, tá? Então assim Graças a Deus Então é isso aí Não Quando eu tiver a notícia Que eu tiver A consulta com ele Certinho Aí eu conto pra vocês Como que vai ser Então é isso, tá? Outra coisa Entendi Agora que eu entendi O que ela quer fazer Ela veio aqui Perguntou bem assim pra mim Mãe, posso botar o pé No lençol? Daí eu pensei Que ela ia subir aqui na cama Porque eu tô na minha cama, né? E eu disse Pode E ela saiu correndo Mas agora eu entendi Eu deixei lá no banheiro Uma bacia Com as minhas fronhas de molho Que eu já ia colocar lá na máquina Pra ela vai Deixar elas um pouco de molho Aí agora eu tô escutando Ela deve estar dentro da banheira Com os panos, sabão Mas é só Sabão em pó mesmo Outra pergunta que fizeram também No meu vídeo passado Foi Nossa, a Alice ainda usa fralda Mas com quantos anos Que ela desfraudou? Gente E agora ela tá caminhando pela casa Toda com o sabão nos pés Beleza, né Alice? Tu foi lá Entrou dentro da bacia? Tava o sol O lençol Tava só os lençol? Mas não era pra te ter entrado lá Mas você se eu Se eu podia Sim, porque eu pensei Que tu ia subir na cama, né? Não que tu ia lá na bacia dos lençol Senta aqui, ó Olha essa boca toda suja De chocolate, Alice Seguindo o baile, né? Ai, com quantos anos Ela desfraudou Nossa, a Alice ainda usa fralda Gente Pode não parecer Que eu sei Que às vezes até eu esqueço Mas ela só tem dois anos A Alice só tem dois anos, tá? Ela não é Eu sei que ela é bem desenvolvida Que ela é bem inteligente Mas ela só tem dois anos Então, assim No verão passado Ela tinha Tinha um ano, né? Então, assim Com um ano Não tinha possibilidade De tirar as fraldas dela, né? Então, assim Esse era o momento, entendeu? Porque ela já tava com dois anos É verão Eu não vou tentar tirar a fralda dela No inverno Pra, né? Dar todo aquele caos Então Sim, eu tentei tirar agora Ela só tem dois anos E graças a Deus Deu certo No início do verão Eu tava bem Tentando Tentando E brigava com ela E tal E não Vamos tirar a fralda Vamos ficar sem fralda E tal E, assim Tava Não tava dando E aí eu também Não conseguia Tá limpando ela toda hora, né? É complicado Então Eu desisti Eu disse Não, deixa Deixa O ano que vem Eu tento de novo Agora já tá Outono, né? Já tamo quase no inverno Então deixa ela de fralda O ano que vem Eu tento tirar de novo Ela já vai tá maior Vai ser mais fácil Foi o que eu pensei Aí até que um dia Ela começou assim Mãe, eu preciso ir no banheiro Aí eu disse Mas Alice, tu tá de fralda Pode fazer xixi Daí ela disse Não, mãe Eu não quero fazer na fralda Eu quero fazer no vaso Aí as primeiras vezes Eu disse Não, Alice Ah, vai fazer Porque daí eu me irritei, né? Daí eu disse Não Eu te levo Eu te levo pro banheiro Tu não quer Daí botei a fralda Agora que quer ir no banheiro Não vai fazer no banheiro Faz na fralda Aí ela Não, mãe Eu não quero fazer na fralda Daí eu disse Então tá bom Fui lá, tirei a fralda E ela fez xixi No vaso Eu achei que ela ia só ficar lá no vaso Como ela sempre fazia, sabe? Brincando E menos o xixi Ela não fazia Então graças a Deus Deu certo Agora ela Aí eu comecei Botei a fralda Botava só um pouquinho Daí botava a fralda Quando ela pedia Eu levava no banheiro Ela fazia no banheiro E a fralda começou a ficar seca Então eu comecei a tirar a fralda dela Durante o dia E tá dando certo Graças a Deus Durante o dia Ela tá indo no banheiro Ela pede todas as vezes Às vezes escapa Mas é normal Mas assim Ela tá indo no banheiro Bem direitinho E aí então Agora eu tô colocando a fralda Só pra dormir Mas Porque eu ainda não sinto confiança De tirar assim Uma coisa de cada vez Então Ela já tá sem fralda Graças a Deus Tá Deu certo Eu recebi Eu recebo muita gente Falando mal do SUS Tá Muita gente falando mal do SUS E Aí eu tive um comentário assim Onde é isso? Eu desconheço Eu sou da Paraíba E desconheço esse tratamento VIP Assim Não é um tratamento VIP Né? Claro que não É um SUS Mas assim Dentro de tudo aquilo que é o SUS Eu acho que graças a Deus Eu tenho um atendimento muito bom Eu tenho um tratamento muito bom Sabe? Então eu não sei se é porque Claro, eu já faço todo o meu tratamento ali no hospital Eu tive aquela situação No começo Eles jogavam pra um Jogavam pra outro Claro que cada caso é um caso, né? Mas eu assim Não tenho o que reclamar assim Desse hospital Graças a Deus O atendimento deles é muito bom Graças a Deus Todos os enfermeiros Quando eu baixo o hospital Já tive Já falei com pessoas Que falaram super mal desse hospital Que não foram atendidas bem Né? Ele é um hospital Pra mulher mesmo, né? Eles não atendem homens, crianças É só mulheres Então assim Eu acho ele um hospital Muito bom Graças a Deus Embora assim, né? Sendo SUS Eu acho muito bom Eu preciso de uma consulta Eu tenho Se eu precisar antecipar alguma consulta Eu consigo Claro Tem uma certa demora Como, né? A gente não tá Até no particular Eu vou te dizer Muitas vezes Eu penei no particular também Então assim É cada caso, sabe? Eu acredito muito também Que a urgência dessa doença, né? Ela faz com que tudo corra mais rápido Mas Eu não tenho o que reclamar Graças a Deus Todos os médicos Só o meu médico Eu tive um médico só Que assim Nossa Passei terror com aquele médico Mas graças a Deus Agora ele tá super legal comigo Não que eu passei em terror É porque ele era super assim Muito assim Ele não dava esperança pra mim Sabe? E aí ele foi colocar o dreno Ele disse pra mim Ai, guria Tu não tem que te preocupar com o dreno Tu tem que te preocupar Que tu tá com câncer avançado E que tu nem sabe Se tu vai te recuperar Sabe? Então tipo assim Ele falava esse tipo de coisa pra mim Então cada vez Que eu tinha que consultar com ele Eu ficava nervosa Eu tinha pavor Porque eu sabia que ele ia me colocar Mais pra baixo ainda Sabe? Mas assim É médico Sabe? Cada médico é de uma forma Então E aí eu descobri Que lá dentro do hospital Também As enfermeiras Um dia eu fui lá pra Calderona Elas estavam falando dele E ele era assim mesmo Sabe? Ele era Dessa forma mesmo Mas ele é um bom médico Graças a Deus pra mim Tudo que eu fiz Todo o meu tratamento Que eu tô fazendo com ele Tá dando certo Ele disse pra mim Que eu ia tirar só Daqui a um ano e meio Ainda o dreno E agora ele já marcou Pra mim retirar o dreno Então assim Eu entreguei ele Nas mãos de Deus E tudo tá acontecendo Sabe? No tempo que tem que acontecer Então é isso que importa Aí aqui foi mais uma dica, né? Evelyn Corta teu cabelo pelo ombro Ele parece tão pesado Sim Ele não parece Ele está pesado Mas assim, gente O que que acontece? A última vez que eu tive cabelão Cabelão, cabelão, cabelão Eu tinha 18 anos de idade Depois disso Então já fazem aí Eu tô com 30 Que assim, ó Sério Era só cabelinho Curtinho Eu até fiz um vídeo Tem um vídeo aí no canal Que eu mostrei meus cabelos Então assim Agora ele tá grande Ele tá grande Mas eu estou Curtindo meu cabelo grande Sabe? Ele dá muito trabalho Dá Ele me incomoda Ele me incomoda Mas há pouco tempo Mas há pouco tempo Eu ia perder todo ele Entendeu? Há pouco tempo atrás Eu tava quase perdendo Todo meu cabelo Eu ia ter que rapar Toda minha cabeça Então agora Eu decidi que eu quero Curtir um pouco Meu cabelo Vou ficar com ele Bem comprido Vou deixar ele crescer Até onde eu Senti vontade E é isso aí Vou deixar ele crescer Bem grande Reclamo dele Reclamo É chato É chato Eu gosto de cabelo curto Gosto Mas Eu penso que eu já ia perder Todo ele Então eu vou Continuar com ele grande Quero curtir ele Um pouco grande Vou esperar o médico Me autorizar E vou fazer Uma morena iluminada Vou fazer um negócio Bem diferente nele Vou curtir Meu cabelo grande E é isso aí Tô com vontade Então eu vou fazer assim Outra coisa que me perguntaram Bastante Bastante não Foi umas quatro pessoas Que me perguntaram isso Por que que eu não gravo mais Com meu esposo Por que que eu não gravo mais Com meu esposo O que que aconteceu Evelyn Tá tudo bem E sim Tá tudo bem Não tem nada Que tá acontecendo Começa A tua Té Ó O que acontece É o seguinte Eu Agora me Propôs né Fazer vídeo Pra você Segunda Quarta E sexta-feira Então assim A maioria desses vídeos Eu gravo Durante a semana Então durante a semana Ele trabalha Então Fica só eu e as meninas Em casa Então por isso Que ele não aparece Tanto Eu gravo alguma coisa Assim Mas no final de semana Ele sempre aparece Mas Como agora Eu tô gravando Mais durante o dia É mais Alice Que brilha Entendeu Porque Alice Está em casa Comigo o tempo todo Então o que que acontece Tá tudo certo Tá bom Vem aqui Dá tchau pessoal Tchau Vem aqui Pera aí Tira a mão Vem aqui perto da mãe Não Não consigo Vem aqui Então pessoal É isso É isso Essas foram as perguntas Que vocês fizeram No vídeo anterior A boncura Que a gente vai estudar É A gente vai estudar Então Ó Se uma caneta Se tu essa caneta Então Ai gosta de falar né gente E gosta de falar Pensa Sabia que as pessoas Acham que tu é mais velha Que tu não tem dois anos Eu vou Quantos anos tu tem? Eu vou Eu vou Eu tenho três Vai fazer três anos E tu vai ter uma festa De três anos Sim E qual é o tema Da tua festa? É É o dia Do meu tema De Doutor Tá Mas e qual é De que que vai ser Tua festa De teus três anos? Vai ser Olha lá Pessoal e fala De que que vai ser? Vai ser De Barbie De Barbie Sim Será que combina Contigo Barbie? Sim Sim De comer Nato mel Por dele Porque eu tenho outro piscina Porque esse é um piscina Pra mim Da Praia 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 Você já viu praia? Hum Hum E da boa essa tua? Essa cor é preta E essa cor é azul Isso Tá certo Essa cor é A verde ou não? Não Essa cor é azul Tu falou certo? É azul E essa é preta Eu acho que é essa preta Essa é azul Isso Agora ó Vamos dar tchau lá pro pessoal? Não Sim Ele não foi embora Tu não vai embora? Ele não foi Ui curia Então pessoal ó Um beijo e até o próximo Tchau Tchau É um beijo Dá tchau então Ah é beijo Não é azul É azul sim Tá Um beijo e Tchau Não Você não foi embora Após fim Após fim Após fim A cara é você Tá acabando o vídeo A cara é o meu vídeo Ah agora é o teu vídeo Tá bom Então grava o teu vídeo Tchau 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 Tchau